Continuando a nossa aula, eu vou pedir aos alunos... Ei, caricatos, por favor! Gostei de circo! Vocês podem sentar, por favor. Entendeu? Olha, falei em circo a Preta de Neve, que não tá mais em circo. E agora subiu de poço, agora... Mais uma personagem, título de uma peça maravilhosa, Preta de Neve e um anão, entendeu? Deu um adeus à palhaça linguiça, à juquinha, à índia, à lacazã, mas tudo bem, né? Outros valores vão surgir. Tem aí, é... Alejandro, que tá surgindo agora... Né? Não, ela não faz circo, não, meu filho. Ah, não. Vocês já querem registrar a presença dela, do Dayana. Daqui a pouquinho ela vai cantar com a gente. Olha, ela vai encantar e cantar aqui pra gente. Não é, gata? Boa aluna também você é, né? Daqui a pouco a gente vai saber o que ela tá fazendo, onde é que ela tem show, falar de novo CD... Tá certo? Daqui a pouquinho. E agora eu quero chamar a Dona Santinha. Por que o seu nome é Santinha? Por que eu sou Santinha? Porque eu sou a menina pura, de família. A menina pura, de família, recatada. Muito recatada, né? Tá certo. Então, Dona Santinha, na redação que eu lhe pedi que lhe fizesse, a senhora escreveu apenas assim, um beijo. Por quê? Um beijo. Eu pedi uma redação. É a senhora mesmo que me ensinou, professora. Eu te ensinei. Por que a senhora mesmo tá lembrada, não? Tô não, minha filha. Essas loucuras não é comigo, não. A senhora mesmo me ensinou que um beijo vale mais com mil palavras. Eu não tô dizendo. Mas beleza, mas a senhora de Santinha não tem nada, viu? Essa roupa tá comprida, tudo bem. Mas os braços de fora, entendeu? Uma tercata que a senhora tá usando. Muito sensual, entendeu? De relógio, cabelo do Enem. Entendeu? É isso, é natural. É natural. Eu acho que a senhora de Santinha não tem nada. Mas a gente vai descobrir ao longo das aulas, tá certo? Vai sentar, por favor. Sua nota quer saber ou não? Quero. Olha aí. Um. Que a senhora tá chegando hoje. Tá certo? A senhora pode sentar. Ai, meu Deus do céu.